Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta para mais um vídeo aqui E hoje vou fazer um vídeo diferenciado galera Hoje vamos estar falando sobre as 10 melhores partidas de futebol que eu já vi, beleza? Galera, se você quer conhecer um canal, o mesmo conteúdo que o meu galera Passa aqui na descrição, o canal do meu Thumb Maker Do Passa de Bol, mano Ele tem um canal muito da hora, faz rumo estrelaço também Faz prêmios de melhor gol Justamente estou divulgando ele porque Ele é meu Thumb Maker e também faz conteúdo igual ao meu e de qualidade, beleza? Então entra lá, passa no canal dele que é sucesso, beleza? Se você quiser me seguir no Instagram, quiser me editar no Facebook As duas na descrição também, as minhas redes sociais Todas na descrição, beleza? Então bora pro vídeo, mano Galera, pra começar essa lista de top 10 de melhores jogos que eu já vi Vamos abrir em décimo lugar com Roma e Liverpool, mano Esse jogo foi bem legal porque o Liverpool já começou pressionando, né? E acho que vim de 5x2 o resultado pro Liverpool na casa do Liverpool, né? E a Roma precisava virar, mano Precisava de 3 gols se não me engano Porque a gente já fez dois fora de casa E esse jogo foi válido pela semifinal da UEFA Champions League, né? Foi o jogo de volta e foi na casa da Roma, lá no Olimpo A Roma precisava aí de 3 gols, mano O mesmo resultado que precisava, né? Pra ganhar do Barcelona, a gente precisava pra ganhar do Liverpool também Eles conseguiram marcar 4 gols Infelizmente o Liverpool marcou 2 logo no início, mano Então o resultado final foi 4x2 É aquele gol do Nangolan, mano Aquele gol do Nangolan no finalzinho Que ainda botou fogo no jogo, mano Já tava nos acréscimos já Todo mundo acreditava que ia dar Roma, tá ligado? Mano, foi um jogaço Pra mim não vale entrar na lista do top 10, mano E rola aquela piada até hoje, né, mano? O Alisson levou 7 gols numa semifinal O que que lembra vocês, hein? Acho que não era pra ter levado aqui pra Copa, não, hein? Um nono lugar, mano Vou deixar entre o Fluminense e o Atlético Mineiro Na verdade, o Atlético Mineiro e o Fluminense, né? Porque o Atlético Mineiro tava jogando em casa O jogo foi dia 22 de outubro de 2012, mano Mano, aquela época dava vontade de ver o futebol brasileiro Fala que não dava, mano Tinha Fred, o Ronaldinho Mano, só tinha Astro naquela época Que o Nelco tava jogando bem, né? Naquele ano, acho que o Fluminense foi campeão do Brasileiro Se não me engano, né? Eu lembro que naquele jogo o Fluminense era líder Ganhando, empatando ou perdendo, mano Mas o destaque mesmo foi a atuação do Diego Cavalieri Gol na raça Fora o jogo que foi bem equilibrado, mano Foi bem legal de se assistir, né, mano? 3x2 Jogão Mano, em oitavo lugar deixa um jogo final, né, mano? Uma final, vamos dizer uma final De Mundial de Clubes entre Corinthians e Chelsea Dia 16 de dezembro de 2012, mano Eu lembro daquele jogo o Chelsea ficou martelando o tempo inteiro, mano Achando que ia conseguir fazer alguma coisa, né? Sabem que o Corinthians deu muita cagada também pra não sofrer vários gols, né? Teve o Fernando Torres que errou na cara do gol O Cássio também pegou pra caramba, mano Mas o mito, o mito, mano Acabou o KO, o Guerreiro chegou O Corinthians leva a taça pra casa E foi a primeira vez que vi o time BR ganhar o Mundial ao vivo, mano Até porque eu comecei a acompanhar o futebol mais Lá pra 2000... No finalzinho de 2011, ali, né? Eu acompanhei mais... É... Acompanhar mais com mais frequência, né? Antigamente eu só via jogos isolados e tal Ou via futebol, mas não entendi quase nada Aí, no final de 2011, eu comecei a acompanhar com mais garra, né? Por isso que eu... Os jogos que eu vou colocar aqui vão ser mais de 2011 pra cá Em sétimo lugar, deixa o Manchester United Sunderland Jogo válido pela Capital One, dia 22 de janeiro de 2014, mano Bom, pelo resultado, dá pra ver que o jogo foi bastante equilibrado, né? As duas equipes buscando a vaga, principalmente o United Que entrou no jogo inspirado Mas o Sunderland, mano Deixou a retranca e partiu pra cima Empatando o jogo Até que ele levou para os pênaltis E ganhando o United em pleno Old Trafford por 2x1 Nas penalidades, mano Foi um jogaço, eu lembro até hoje Um jogaço, um jogaço Melhor jogo da Copa... Da Capital One que eu já vi até hoje Na época era Capital One, né? Hoje era... Eu acho que hoje é só... EFL, Champions League, não sei Em sexto lugar, vou deixar o jogo entre PSG e Chelsea Ou melhor, Chelsea e PSG Porque o jogo foi no Stamford Bridge, mano O jogo foi dia 11 de março de 2015 Válido pela oitava de final da UEFA Champions League, mano O PSG precisava apenas de um gol de diferença pra vencer o Chelsea Após o empate em casa por 1x1 No Stamford Bridge, mano O PSG não perdoou e partiu pra cima Embora ele tinha começado perdendo, conseguiu o empate Com comemoração à lei do ex, mano Davi Luiz não se segurou E comemorou Uma comemoração extravagante ainda, cara Tipo, foi uma comemoração bem tímida, mas não A lei do ex Mesmo assim, o cara comemorou Ah, momento, né, cara? O maluco tá virando o jogo E vai lá, tu vai deixar de comemorar a casa de ele Só porque o jogo é no Chelsea Não, o cara vai comemorar, mano Se fosse eu também comemorava Em quinto lugar, vou deixar Barcelona e Chelsea O jogo vai do pela semifinal da Liga dos Campeões O jogo de volta foi dia 24 de abril de 2012, mano O jogo vale do pela semifinal da Champions League Mesmo torcendo pro Barcelona Reconhece que esse jogo foi um jogaço, mano O Barcelona pressionando desde o início Porque precisava de um resultado após a derrota do Stamford Por 1x0 O Barcelona consegue marcar dois gols Com o Busquets e o Niesta Com o Barcelona naquela fase épica Lá em casa a gente resolve Todos pensavam que o Barcelona já estava classificado pra final Mas uma bobeada e o passe genial do Lampard Pra abrir a defesa do Barça E o Ramírez marcar aquele gol antológico de encobrimento Barça atrás do placar de novo Buscando resultado Pressionando, pressionando, pressionando Messi perdendo gols, inclusive de pênalti Nossa, velho O que é raro demais Mas o pior aconteceu, mano Contra-ataque mortal com o El Ninho Torres Que tava na banheira e tinha acabado de entrar no jogo Matou a partida de vez Chelsea 3x2 No placar agregado Após ter metido 1x0 no Stamford Bridge E levado pro Camp Nou 2x2 Fez mais gol fora de casa Mas não interessa Tava com 3x2 também De qualquer forma teria ganhado Se fosse no Stamford Bridge 2x2 também, mano E jogasse, mano Reconheço que mesmo que todos levou o Barcelona O Chelsea mereceu levar Inclusive, o Chelsea levou a Liga de Campeões naquela temporada, né Bom, a gente perdeu pro campeão, né Então Galera, em quarto lugar vou deixar o Real Madrid e Sevilha O jogo foi dia 30 de outubro de 2013 Vai pela La Liga na rodada número 11 Totalmente desequilibrado aparentemente, eu sei Hoje o jogo foi 7x3 Mas o Real Madrid Em uma fase boa Inclusive campeão da Champions naquela temporada, né Aplicando uma goleada gigantesca em mais uma vítima, véi Mas o que mais impressionou Foi a reação do Sevilha no final do jogo Sufocando o Real Madrid Deixando sem posse de bola E ainda marcando 3 gols seguidos, véi Eu achei legal colocar ele nessa lista Porque o Sevilha impressionou bastante, né Inclusive poderia ter empatado Se não fosse a Zaga e o Diego Lopes Tirando esse medalhinho Galera, em terceiro lugar vou deixar um jogo da Série B, mano Atlético Paranaense e América Mineiro Dia 6 de outubro de 2012 Jogado pela Série B do Brasileirão Esse foi o único jogo da Série B que eu sentei pra ver E foi o meu dia de sorte Um jogo que qualquer vitória do Atlético Paranaense deixaria na cara da Série A Jogo que teve dois pênaltis marcados, um pra cada lado Bola na trave Um tal de Elias que jogava pra caramba E por fim, aos 49, jogo empatado em 4x4, mano Teve um rolo danado ali na área Até que por fim, a bola sobra no pé do mito do Paulo Baier Pra dar a vitória pro Furacão Um jogaço, mano Nenhuma pessoa poderia perder Qualquer pessoa que gostaria de futebol Não gostaria de perder um jogo desse, mano Foi o único jogo da Série B que eu vi até hoje Que eu não me arrependo, véi Jogaço, jogaço Em segundo lugar, galera, vou deixar o jogo dual clássico, né, mano? Entre Real Madrid e Barcelona no dia 24 de abril de 2017 Na verdade foi dia 23, perdão É óbvio que deveria ter um dual clássico nessa lista, mano Jogo pela La Liga em que o Real Madrid era líder e o Barcelona vice-líder E qualquer vitória do Barça deixaria o Barça colado com o Real Madrid Por apenas 2 pontos de diferença, mano E como sempre, as duas equipes muito equilibradas Muito lá e muito cá Até que o Real Madrid abriu o placar com o gol do Casemiro, mano Eu já fiquei meio embolado já, né? Tava torcendo o Barcelona Fiquei meio embolado com aquele gol do Casemiro Mano, pô Queria que o Barcelona virasse líder logo, né? Pela fase dos dois times Já tinha deduzido que o Real Madrid já tinha levado aquela vitória Porém, amigos Messi estava a level hard naquela noite Que empatou logo em seguida, mano Teve até virado com um gol espetacular do Rakitic Mas aí, Ramos empatou o jogo E que deixou muito preocupado, cara Mesmo que o Sérgio Ramos expulsa o Real Madrid Era melhor no jogo Porém, de novo, amigos Messi estava a level hard Nesse contra-ataque insano Destaque para o Sérgio Roberto, inclusive O Jordi Alba fez aquela jogadinha Mais manjada do Barcelona Que até hoje, né? Messi tocando para o Jordi Alba E o Jordi Alba devolvendo para o Messi Só que agora foi o André Gomes, cara Eu não esperava nada no André Gomes E o Jordi Alba vai tocando para o Messi Nas costas da defesa E uma precisão excepcional de Lionel Messi Para fazer aquele golaço De número 500 Em pleno Santiago Bernabéu, mano Tirando a camisa Na cara dos torcedores rivais E jogaço para entrar com a história do Zé Clássico Vale muito colocar nessa lista, mano Galera, em primeiro lugar O melhor jogo que eu já vi Tipo, que eu me recordo, tá ligado? Jogo válido pela Premier League, mano Liverpool e Manchester City 4x3 O muito recente desse jogo Aconteceu dia 14 de janeiro de 2018 E jogaço pela Premier League Em que o Liverpool começou a ressurgir das cinzas Na atual temporada O time do Liverpool já começou o jogo A todo vapor abrindo o placar com o Chamberlain Depois o Sané empatou Mas daí pra frente só deu o Liverpool, cara Um golaço de Firmino, Mané e Salah O Liverpool sai na frente com 3 gols de diferença 4x1 no placar Depois o City, cara Começou a pressionar e coloca a emoção no jogo Foi aí que começou o jogo ficar bonzaço E com a temporada espetacular Bernardo Silva e Gudogan Eles marcam, mano Mas ficou no 4x3 mesmo Liverpool ressurgiu no 10x5 Inclusive está na final da Liga de Campeões Que conseguiu ir pra final O Madrid derrotou, né? Liverpool por 3x1 nessa final da Liga de Campeões Mas jogo pra caramba O Liverpool até o jogo não vivia uma fase boa, né? Era uma semana conturbada Por causa da negociação do Coutinho também Mas superaram isso tudo em campo E tiraram até uma sequência de longa Invencibilidade do Manchester City, né? Um jogo que deve ser pra sempre relembrado Galera, antes que você pergunte Ah, cadê aquele jogo do... Ah, tal e tal, galera Foram jogos que eu já vi, tá? Eu não coloquei o jogo contra o Barcelona no PSG Foi jogão, foi jogão, ok Mas só o Barcelona jogou naquele jogo, cara Só teve 3 ataques ali do PSG E um foi efetivo Inclusive foi gol E também, galera Eu vi um jogo entre Argentina e Brasil Em que o Messi meteu o hat-trick no Brasil, né? Foi um jogaço Inclusive, esse jogo Foi no mesmo dia Que teve Portugal e Alemanha na Euro Eu deixei de ver esse jogo Pra ver o jogo entre Brasil e Argentina Né? O Messi meteu o hat-trick no Brasil Foi o único jogador A fazer o hat-trick na seleção brasileira Mas eu não coloquei esse jogo Também porque era amistoso Não tava valendo muita coisa Então eu decidi não colocar, né? O jogo entre Barcelona e PSG Também não vou colocar Como eu já disse Só o Barcelona jogou Bom, galera Então é isso aqui Vou ficando por aqui Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado O que vocês acharam De um vídeo diferentasso desse Deixa o like Explode o like, mano Que isso ajuda bastante Não se esqueça de se inscrever também Se você não é inscrito Vai dar uma força do caramba O canal tá surgindo das cinzas agora Vou voltar com tudo essa semana É... Vou tá fazendo um vídeo especial também Três anos do canal, mano Vou tá escrevendo um roteiro aqui Inclusive esse vídeo Eu usei uma colinha aqui Vocês ouviram falar certinho Porque eu tava lendo o texto aqui Admito Mas... É... É isso, né, mano? Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos assim Deixem nos comentários, mano Comentário tá aí pra isso Pra vocês criticarem construtivamente Pra vocês sugestionarem E comentarem o que achou do vídeo Beleza? Se quiser dar deslike também Dá deslike, mano E comenta aí a lista de vocês aí Que qual os melhores jogos Que vocês já viram Deixem nos comentários Que eu gostaria de saber também Beleza? Vai que eu já vi esse jogo E não lembro, né? Mas é isso, galera Muito obrigado A você que assistiu aqui agora E... É nóis Até amanhã com mais vídeos aqui no canal Fui! E aí Amém.